O nosso papel de cidadão está sendo exercido aqui, nesse momento, agora, vindo para as ruas e falando o que a gente quer. E a gente não quer mais esses ladrões pegando o nosso dinheiro, nosso dinheiro conquistado a custo de muito suor, tá certo? Então eu quero só dar mais um recadinho. Não é Marconi, não é governo, o herói é você mesmo! Não é Marconi, não é governo, o herói é você mesmo! Fora o partido! 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 É de suma importância que a gente continue fazendo nossas manifestações. O governo precisa ser para o povo, do povo, para o povo. Não adianta a gente ter um governador que governa contra nós, em cada esquina, vai matar aquela que é lésbica, aquela que é prostituta, o negro, a negra, não faz sentido. Porque nós somos isso! Existe uma geração que está eleita, é o branco, o rico, o cristão, o homem, tudo que está fora desse padrão é resto. E isso somos nós! Nós somos isso! Porque nós somos compostos da miscigenação, nós somos compostos dessa questão, da questão racial, da questão de sexualidade, nós somos isso! Então a gente não pode ignorar os desmantos do governo Estado. E eu vou falar uma coisa, para aquela mocinha que foi no Facebook, parente do governador, falar que a gente não tinha nada o que fazer, mandou a gente capinar aqui então, nós estamos aqui capinando, tirando a praga, que é o tio dela! Onde é que está? E o país é este? Onde é que está? E o país é este? Onde é que está? E o país é este? O povo decidiu ou para a roubadeira ou paramos o Brasil Quem não pula é marconista 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 Ontem o grupo de mobilitação dos professores de Goiás foi no terminal da Praça A fazer uma pampetagem sobre a movimentação que haveria hoje na Praça Recife para o Flora Marcon Os manifestantes que estavam tentando fazer uma pampetagem foram agredidos por guardas da empresa Escudo que tem ligações com o Maguito foram agredidos uma professora levou 12 pontos na cabeça e 7 no supercílio uma professora, que sou eu, teve o braço luchado e um professor levou 4 cacetetadas na cabeça e fomos expulsos do terminal mas a população veio em nosso auxílio e os nossos agressores foram presos e estão sendo processados agora Marconi, a luta continua a culpa é sua Marconi Picheiro roubou meu dinheiro Então estamos aqui nessa manifestação que foi organizada pelas redes sociais na internet na manifestação que ela começou na rede de convidados ela chegou chegou a mais de 200 mil pessoas foram convidados para esse evento mas dizia uma parábola aí que muitos são chamados mas poucos atendem o chamado mas pessoas que atenderam vieram com sua indignação com seu grito para dizer fora Marconi que a gente não aceita mais um estado que seja governado pelos grandes empresários e a gente nota que nesse estado existia um governo paralelo que na verdade quem mandava era Carlinhos Cachoeira não era Marconi Picheiro não era Demostris 12 então essas pessoas que vieram aqui vieram gritar fora Marconi e dizer para todo mundo que a luta não acabou aqui hoje não que a luta continua 19, dia 21 e se precisar continuar o ano todo a gente vai continuar porque esse povo se eles não deixam a gente sonhar a gente não vai deixar eles dormir também a gente não vai deixar eles com a gente mais águas que você já tem na hora que a gente tem que não faz tudo bem aqui que a gente tem oi o o oi 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 oi